Olá, companheiros, como estão? Que Jesus nos abençoe mais uma vez, nos envolva, os nossos bons amigos espirituais estejam conosco nesse momento para a continuação do nosso estudo online aqui da obra Pensamento e Vida de Emmanuel, onde a gente tem se demorado já algumas sextas-feiras e vamos dar continuidade hoje iniciando o capítulo 4 que vai falar de um tema muito importante para nós que é o tema da instrução então nós vamos iniciar compartilhando aqui o texto como fazemos habitualmente antes da gente iniciar o que é bem importante a gente refletir desde o princípio e já falamos algumas vezes aqui nesse capítulo o Emmanuel vai abordar diretamente um tema que com toda certeza é muito caro é muito valorizado especialmente dentro do campo do espiritismo que é o campo do estudo e nós vamos passar aqui, inclusive não apenas pela questão do conhecimento intelectual também está aqui disposto mas por dois elementos que compõem a realidade do espírito que é o sentimento e a inteligência esse tema obviamente ele não nasceu aqui nesse livro não é Emmanuel que traz a primeira vez vamos lembrar que já no evangelho segundo o espiritismo lá no capítulo 6 o espírito de verdade que nós identificamos com Jesus Cristo por todo o estudo feito em cima do tema ele vai dizer claramente para nós espíritas amai-vos eis o primeiro ensinamento instrui-vos eis o segundo e nós precisamos entender bem o que é o significado que esse texto aqui na verdade essa ideia vai ser comentada e expandida por Emmanuel então vamos começar com a primeira linha quando Emmanuel diz que já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus uma se chama o amor e outra se chama sabedoria então vamos observar que o Emmanuel está aqui resgatando diretamente essa frase essa ideia do espírito de verdade inclusive na ordem que ele coloca uma se chama amor a outra sabedoria espíritas amai-vos eis o primeiro ensinamento instrui-vos eis o segundo ensinamento e ele chama isso de duas asas então veja que vamos ver que nenhuma delas é dispensável o Emmanuel então está nos dizendo que para que nós consigamos caminhar na nossa rota evolutiva nós não podemos dispensar nem o amor nem o sentimento e nem a instrução nem a sabedoria o que nós precisamos entender o que Emmanuel vai nos explicar aqui nesse nesse estudo nesse capítulo é como que esses dois componentes da nossa alma do nosso espírito como que nós os buscamos e como que eles vão interagir na nossa intimidade então vamos iniciar para a gente entender bem isso qual que é o papel do amor qual que é o papel do sentimento para mim e qual que é o papel da instrução para mim então vamos lá pelo amor que acima de tudo é serviço aos semelhantes a gente já falou um pouquinho disso em alguns estudos anteriores nossos a gente não pode confundir o amor nem com atração física nem com sensualidade nem restringir ao amor conjugal já que Emmanuel define como serviço aos semelhantes ou seja é a atração é a ligação que nós estabelecemos com todos os nossos semelhantes com base em uma afeição sincera de uma tal forma que esse amor se expande na nosso contexto na nossa realidade desde um amor que nasce na família porque ali se estabelecem os primeiros vínculos de natureza espiritual mais intensos através do planejamento reencarnatório com os filhos com os pais com os irmãos eventualmente com os cônjuges em algumas ligações nós estabelecemos ou restabelecemos laços ligações que provém de múltiplas eras de múltiplas existências anteriores então ali nascem os primeiros vínculos que vão nos levar ao amor isso está muito bem explicado lá no capítulo 8 do evangelho segundo espiritismo como nós já abordamos como que isso nasce dentro do ser a lei de amor com as primeiras vinculações às vezes há um objeto há algo há um animal para iniciar um caminho de expansão para o que é verdadeiramente o amor e não simplesmente uma ligação não simplesmente uma afetividade às vezes ainda bem primária ainda ligada ao apego ao materialismo de alguma forma estas ligações a bens materiais a animais são as primeiras manifestações ainda primárias de uma afetividade que o ser vai nutrir posteriormente por outro espírito e que vai seguindo a lei divina nascer e se expandir inicialmente dentro da família como nós estávamos dizendo onde existem esses laços mais antigos e vai culminar segundo o evangelho segundo o espiritismo segundo o espírito Lázaro que comenta isso nessa grande expansão de sentimentos naquilo que nós conseguimos sentir de mais puro de mais refinado de mais sublime em relação a outros seres e que Emmanuel sintetiza aqui faz um esforço de síntese assemelhando ou enfim igualando ao servir aos semelhantes então veja que aqui nós temos a primeira reflexão para nós se nós queremos buscar um caminho de progresso espiritual a primeira providência nossa e quando Jesus diz espíritas amai-vos é no sentido de que nós sejamos capazes de servir a essas pessoas por que que esse esforço é importante por que e aqui a didática de Emmanuel nos parece a gente interpreta dessa forma nos parece muito adequada porque o amor puro é algo que vai demorar muito tempo para a gente conseguir alcançar efetivamente dada a nossa condição de progresso o nosso momento espiritual então como primeiro passo para o desenvolvimento deste amor purificado está o servir ou seja eu me colocar à disposição do outro sem qualquer pensamento sem qualquer vinculação aos meus interesses particulares ou aos meus interesses pessoais eu ser capaz de fazer algo pelo próximo totalmente vinculado às leis divinas baseado exclusivamente na lei de justiça de amor e de caridade que é uma lei divina quando eu consigo agir com esse devotamento com esta devoção com esta entrega com essa desvinculação dos meus interesses eu entro no campo do serviço que é o objetivo do ser mas nós vamos entrar automaticamente nesse campo provavelmente não por que não? porque mesmo essa devoção mesmo esse desinteresse pessoal que são atos preparatórios para o ato de servir não são naturais para nós muito pelo contrário eles ainda representam em uma medida enorme um esforço para a gente algo que nós não conseguimos fazer com naturalidade daí a importância a relevância de gestos como por exemplo de Francisco Cândido Xavier de Chico Xavier ao valorizar no território brasileiro na experiência espírita do Brasil com efeitos para o mundo naturalmente mas ele está muito vinculado à nossa terra portanto a mensagem é diretamente direcionada a nós brasileiros da benemerência dos atos de caridade material que ele tanto incentivava esses gestos é aquilo que nós damos conta de fazer em termos de servirem muitas vezes nós ainda vivemos num contexto íntimo nosso em que se eu me vejo diante de alguém que precisa de ajuda por exemplo na rua não é incomum a gente ter um pensamento por exemplo de medo mas e se essa pessoa me assaltar e se essa pessoa levar algo que é meu e se essa pessoa cometer qualquer crime contra mim muitas vezes isso ainda está na nossa mente ou então um pensamento no sentido de será que ela está querendo me enganar será que ela precisa mesmo disso será que ela não está abusando da minha boa vontade será que ela teria condição de conseguir isso por si própria pelos seus próprios esforços quando a gente faz esses pensamentos o que está por trás da nossa mente nós precisamos analisar é interessante que quando a gente faz uma reflexão dessa na verdade na frente do computador sem olhar para ninguém sem saber quem vai estar ouvindo isso a gente trabalha aqui no nosso pensamento muito em hipóteses muito em situações genéricas é por isso que é muito difícil e a gente faz essa recomendação para qualquer caso nós que estamos aqui falando nós estamos trabalhando com o contexto daquilo que nós conhecemos ou que muitas vezes está dentro do nosso próprio coração um estudo como esse daqui a gente vai falar de estudo daqui a pouco ele é um um provocador um chamador um chamariz para reflexões íntimas que sejam efetivamente feitas dentro do lar simplesmente ouvir isso e nós estamos dizendo o que qualquer pessoa está dizendo tomar como verdade e parar não vai promover um fluxo de transformação no interior então é importantíssimo que tomando isso que nós dissemos agora que nós olhemos para dentro de nós mesmos e vejamos qual é a dificuldade que eu sinto de fazer algo por alguém que está em necessidade essa questão por exemplo é muito comum nós já ouvimos várias vezes na nossa casa espírita ou em outras frequências em outros lugares e vestidos sob as mais belas roupas inclusive do não dar o peixe ajudar a pescar ou ensinar a pescar ajudar a pescar não não dar o peixe ensinar a pescar que é muito bonita a ideia ela é muito verdadeira em algum aspecto desde que a pessoa tenha força no braço para pegar a varinha no rio para pescar porque às vezes ela está subnutrida ela não tem vara ela não sabe onde é o rio então o contexto do servir ele é muito mais delicado e nós não vamos conseguir fazer essa apreciação da necessidade do outro a curto prazo então se alguém se aproxima de nós e diz fulano beltrana eu estou com fome eu estou com fome quer dizer nós estamos diante de uma situação na nossa existência em que nós temos que tomar uma decisão nenhuma decisão na nossa vida nós sabemos na terra o que vai nos acontecer daqui a pouco ou ao próximo então eu não tenho condições de saber em 5 segundos se a pessoa está realmente passando fome ou se ela teria condições de ir atrás do próprio alimento mas não está indo porque não quer em ambos os casos nós podemos servir a essa pessoa de diferentes maneiras quer dando peixe quer estimulando a pesca nessa comparação que a gente faz que se faz normalmente na sociedade mas eu não vou ter condição de saber então diante do risco da possibilidade de que alguém esteja efetivamente passando fome eu vou tirar o pé? eu vou arriscar deixar alguém passar fome? porque eu não sei se é verdade esse é um gesto de egoísmo da minha parte cujo sentimento meu profundo eu preciso investigar para entender qual é a minha limitação que me faz ignorar um pedido potencial de alguém que está passando por uma necessidade talvez nós nunca tenhamos passado fome nós que estamos de alguma forma compartilhando esse estudo virtualmente talvez nós nunca tenhamos passado pela experiência de uma carência material para entender isso para entender o que significam três horas a mais sem comer quatro horas a mais sem se alimentar um dia a mais sem poder cozinhar para os filhos a gente talvez nunca tenha passado por essa dor o suficiente para saber que quando ela vem bater a nossa porta ela é urgente e ela não pode esperar mesmo ah, mas pode ser que eu esteja sendo enganado e qual é o meu sentimento quando eu sou enganado o que me leva a me sentir inferior ou prejudicado nas situações em que eventualmente eu sou enganado eu quero ter sempre razão eu quero ser sempre o mais esperto eu quero ser aquele que está no domínio da situação são reflexões importantes para nós para nós entendermos a importância novamente de gestos de exemplos de estímulos como o que nós recebemos de Francisco Cândido Xavier de Divaldo Pereira Franco de muitos espíritos de várias religiões que tem se dedicado a obras de benemerência sinceras que ajudam milhares de pessoas que são estímulos para nós não apenas pelo gesto de doar materialmente mas porque esse gesto faz-se quebrarem cascas antiquíssimas do nosso coração faz o nosso pensamento se movimentar numa direção que talvez nós nunca tenhamos movimentado em relação ao próximo permite que nós tenhamos consciência maior do nosso papel no mundo de como nós nos sentimos em relação à dor não à minha dor porque a minha dor faz eu me dobrar mesmo é recurso divino para eu me dobrar mas em relação à dor do próximo e uma dor do próximo que eu vou sentir inclusive dentro do meu lar e já estou sentindo mas talvez eu não esteja me dobrando a ela pela dureza do meu coração mais uma vez isso é fundamental para nós entendermos o que é essa primeira asa que vai nos levar a Deus o que é esse ser vir aos semelhantes e valorizar de uma maneira diferente esses momentos e assumir isso como um compromisso pessoal nosso ah, mas a minha casa espírita está fechada ué, mas isso me impede de ajudar as pessoas? isso me impede de ver o que eu tenho dentro de casa sair nas ruas e eventualmente dar para alguém que está na rua? isso me impede de buscar as pessoas que eram ajudadas pela minha casa de alguma forma mesmo que ela precise estar fechada agora se esse for o entendimento não é? dos seus dirigentes ah, mas a minha casa espírita não me abre oportunidades mas não é possível a gente trabalhar isso? ah, mas eu queria trabalhar como médium mas será que eu tenho condições de auxiliar pela minha mediunidade um desencarnado que vai vir em busca da minha vibração das minhas faculdades para um socorro que às vezes ele aguarda milênios numa condição íntima extremamente difícil eu tenho condição de auxiliar um espírito nessa condição se eu não sou capaz de auxiliar o meu irmão encarnado sem glamourizar a mediunidade porque a mediunidade é muito glamourizada não é? ela é vista como um fenômeno maravilhoso a gente fala de Chico Xavier falamos de Divaldo Franco e muitos lembraram da psicografia da psicofonia e nós estávamos falando do trabalho de caridade deles porque uma alma um espírito como esses que conseguem amar a milhares de pessoas coisas que nós pessoalmente estamos longe de conseguir mas muito longe conseguem amar os desencarnados que são por eles assistidos esses tempos novos servem para nós entendermos bem qual é o papel das coisas e refletirmos se nós estamos conseguindo entender a mão divina naquilo que está acontecendo ao nos revelar ao ressaltar novamente a importância de coisas que se tornaram rituais na nossa existência ritualísticos mas que tem uma importância totalmente diferente a casa espírita não está para me servir para atender as minhas vontades a casa espírita é um lugar para onde eu vou para servir como diz Emmanuel aqui para me colocar à disposição daqueles que vão em busca deste lar porque estão sofrendo porque estão sofrendo fome porque estão sofrendo depressão porque estão sofrendo com um parente que partiu porque estão sofrendo porque não entendem a sua existência e eu vou para fazer o que eu puder fazer poxa mas eu não sei como falar com essas pessoas a gente pode dar uma recepção um passe de que elas precisam preparar algo para elas para que se sintam melhores veja, por isso tem sido dito frequentemente né quantas sopas nós fizemos isso não nos mudou por que não nos mudou porque nós não estávamos fazendo a sopa para quem tem fome nós estávamos fazendo a sopa para nos livrar perante a nossa consciência indo até a cozinha do centro criticando todo mundo julgando os companheiros da casa julgando os assistidos que recebem a sopa e indo embora sem modificar nada na nossa intimidade nós não estávamos servindo e esse momento vem nos chamar a atenção para o fato de que esse ato de ir para uma casa espírita preparar uma sopa é um ato sagrado por que que é sagrado? porque vai aliviar a fome de alguém e diminuir a dor de um companheiro de humanidade é um gesto sagrado talvez fazer uma palestra ser um médium não seja tão sagrado quanto alimentar a alma e o corpo de um companheiro que necessita isso nos coloca no caminho dessa primeira asa que é o amor que nos faz voar para Deus voar para o nosso caminho de progresso fundamental a gente ter essa base para nós começarmos a falar ou a estudar junto com Emmanuel sobre o que significa qual é a importância qual é o papel da instrução de que ele vai falar aqui na sequência e nós vamos seguir aí nas próximas semanas por hoje sem dúvida nós tivemos aí uma reflexão importante a respeito do ser vivo a respeito dessa primeira asa que nos impulsiona para Deus e nós vamos da sequência na próxima semana então que Jesus abençoe os lares de todos nós que tenhamos uma boa semana de reflexões sobre esses momentos sobre essas oportunidades que a encarnação está nos oferecendo para o ato de ser vivo nas nossas casas espíritas nos nossos lares na sociedade de irmos em busca da necessidade do próximo que nós possamos sentir e aproveitar esses instantes e com essa reflexão nos prepararmos aí para na próxima sexta-feira falarmos sobre a instrução Jesus abençoe nossa semana nossos lares nossas famílias e os nossos amigos espirituais estejam conosco nos direcionando ao bem um grande abraço a todos meus amigos e até uma próxima oportunidade e aí e aí